Olá, eu sou o Henrique. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui sobre seta e sobre relé. Seta de LED e sobre relé e algumas dúvidas que surgem muitas pessoas me perguntam sobre a questão de relé eletrônico, relé original, qual que é a diferença de uma seta de LED para uma seta original e o uso também de resistores. Então acontece muito, muito isso das pessoas não entenderem qual é a diferença de um relé comum, qual é a diferença de um relé eletrônico e nesse vídeo eu vou estar tentando explicar da melhor forma possível para que as pessoas que não têm conhecimento sobre relé, o porquê que uma motocicleta precisa de um relé, eu vou estar tentando esclarecer. Esse vídeo demorou um pouco, eu disse que ia estar postando um vídeo sobre isso, mas é porque eu queria ter todo o equipamento, eu queria ter todos os modelos de relé do mercado hoje, para mim poder estar fazendo esse vídeo completo, mostrando para vocês essas diferenças. Então hoje eu tenho aqui os principais modelos de relé do mercado, são relés eletrônicos, tenho aqui um dos melhores resistores do mercado e vou estar mostrando para vocês. A primeira coisa é o seguinte, vou estar mostrando aqui um modelo de seta de LED, é sobre a diferença de fiação da seta de LED, porque muita gente tem dúvida quanto a fiação, o que é diferente, então eu vou estar mostrando aqui o seguinte, a fiação é a mesma, não tem aí muita diferença não. Você tem aqui uma seta original de uma motocicleta, no caso aqui é de uma CB300, então a seta ela vem aqui com dois fios, padrão. Você vê que tem um plug na ponta aqui, que geralmente as motocicletas novas, mais novas, com exceção das bem antigas, o plug é padrão, todas as motocicletas tem esse padrão de plug. É um plug and play, você chegou aqui, tirou, encaixou, muito simples a instalação, isso é de uma seta original. Eu vou mostrar para vocês uma seta de LED, ela vem com o mesmo plug, vou estar mostrando aqui, ela vem com o mesmo sistema de plug da original. Vocês podem ver aqui, aqui é um plug original e aqui o plug da seta de LED. Então são iguais, não há diferença entre as conexões. Então já é um ponto muito importante, porque você só retira a seta e coloca outra. A questão da fiação também, você vê que a seta original, ela tem aqui mais ou menos um palmo de fiação e a seta de LED, ela chega a ser até um pouco maior. A fiação chega a ser até um pouco maior aí que a original. Isso é claro, existem algumas exceções, que tem motocicleta, é onde a seta fica num lugar de difícil acesso, por exemplo, para lama. Então em alguns casos a fiação é maior, aí seria necessário estar fazendo uma adaptação, colocando um fio maior. Mas isso é muito simples, não precisa cortar o fio. Você vai numa casa de elétrica, você compra esses terminais, esses terminais custam 10 centavos, tá? Você compra um terminal fêmea e um terminal macho. Compre um pedaço de fio, você vai encaixar o terminal fêmea aqui, vai isolar e vai ficar com o terminal macho igual a este na outra ponta. Então você fez um alongamento, você fez uma emenda padrão, né? Sua moto não vai perder a garantia, você não vai ter problema com garantia e nada. Agora se você vir aqui, cortar o fio, emendar, passar fita isolante, né? Fazer aquela famosa gambiarra, provavelmente se a sua moto tiver um problema elétrico, quando você levar na concessionária, você vai ter problema com a garantia. Então toda ligação que você faz em motocicleta, você tem que seguir o padrão. Se ela utiliza esse conector, você vai numa casa de elétrica, muito fácil, uma casa de eletrônica, compra o terminal, monta um fio, que é bem simples, porque esses terminais não são soldados, esses terminais são travados, tá vendo? Você coloca o fio e fecha as garras, então não precisa nem de ferro de solda, você mesmo consegue fazer isso com alicate e faz a emenda para ficar um negócio bacana e não ter problema. Isso se a sua motocicleta o cabo for maior, né? Porque como eu mostrei aqui, o cabo geralmente é padrão. Vem aí, vocês podem ver que tem até aqui, ó, 600 volts, é um cabo padrão, tá? Com todas as normas aí, igual os cabos originais. É, bom, aí vão perguntar assim, ah, mas a original tem dois fios e a de LED tem três. No caso dessa seta de LED, ela tem três fios porque ela tem o DRL, né? Que é aquela luz auxiliar, é a famosa luz diurna. Então, e tem o modelo traseiro que tem o flash impact, que é o vermelho, né? No caso essa daqui é o branco e a traseira tem o vermelho que você liga no freio para dar aquele flash impact, né? Que hoje a maioria das motos importadas aí tem. A fiação, a cor da fiação, no caso dessa seta aqui, ó, é o verde escuro e um azul claro, tá? É, lá na motocicleta o verde é o aterramento. Isso é padrão também. Toda moto, o verde é o aterramento. Então, as setas que vêm de fora, elas têm um padrão diferente, né? Porque lá usam as cores neutras e é o preto, o que era aqui antigamente no Brasil. É, então a seta negativa dela vai ser o preto e os outros fios vão ser as luzes. Então, o que que acontece? Na motocicleta você vai ter o negativo que é o chassi e vai ter as ligações de luz, né? Que seria o positivo de cada luz. No caso das setas de LED, o amarelo é a seta, tá? O fio amarelo é no positivo da seta, que no caso aqui da CB300 seria o azul. Ou outras cores, né? Porque, se eu não me engano aqui, essa seta aqui, a traseira, seria o azul. Então, são as cores mais claras, elas são as cores positivas. As cores neutras, elas são as negativas. Isso para alguns casos de elétrica. Então, o que que acontece? Aí sobraria o terceiro fio. No caso dessa daqui, que é a dianteira, seria o fio branco. A desse modelo, traseira, seria um fio vermelho. Então, o que que acontece? Esse terceiro fio é do DRL. O DRL, você pode ligar ele na lanterna ou na ignição. Se você for ligar na lanterna, só você fazer um chicote, um cabo de conexão e ligar no farol baixo ou farol alto, se você preferir. Se você quiser que o DRL branco acenda só quando você piscar o farol alto, você liga no farol alto. Se você quiser que ele acenda a partir do momento que você girou a chave da moto, ele vai ser ligado no farol baixo. Ou na ignição, que seria o fio amarelo. Seria o fio amarelo da ignição. A partir do momento que você vira a chave e energiza a moto, então o DRL também iria acender. Então, você tem essas duas opções no terceiro fio dessas setas de LED. Ou ligar no farol baixo, alto, ou no fio da ignição. No amarelo da ignição, que seria o fio de energia. Quando você gira a ignição, ele energiza. Então, tem essas opções. Bom, essa seria uma ligação bem simples, padrão, para a seta de LED. Aí, outra pergunta que muita gente me faz, é em questão de relé. O porquê que uma motocicleta precisa de relé? O que é o relé? Bom, no caso das setas de LED, elas vêm de fábrica com sistema interno eletrônico. Então, a partir do momento que você liga 12 volts aqui, ela pisca. No caso dessa sequencial, ela fica piscando sequencial. Ela não precisa de um relé. Mas a motocicleta depende de um relé. Por quê? Porque tem a luz do painel, que é uma lâmpada comum, e ela pisca através do relé. O que seria o relé? Os relés originais são esses. São bem pesados. Eles são magnéticos. Ele tem uma bobina magnética aqui dentro. Que quando a energia positiva passa pelo relé, no caso do relé de dois pinos, passa apenas a energia positiva. Tá? Aqui, ó. É um relé original da motocicleta Honda. Passa somente o positivo. Então, o que acontece? Quando essa energia positiva, a corrente positiva, passa no relé, essa bobina, essa energia, ela tem um consumo. Um consumo em torno de 20 watts. Então, ela excita essa bobina e essa bobina começa a abrir e fechar. E é o que faz a lâmpada piscar. Porque a lâmpada comum, uma lâmpada incandescente que tem aqui dentro, seria uma lâmpada comum, ela não pisca. Se você pôr 12 volts nela, ela acende direto. Se você coloca um relé, a partir do momento que a energia entra num pólo desse e sai no outro, ela faz a bobina aqui dentro, fica fazendo isso aqui, ó. Ela fica armando e desarmando. É o que faz a seta, a lâmpada, piscar. Porque essa bobina, ela fica abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Então, a energia fica ativando e desativando, ativando e desativando. É o que faz a lâmpada piscar. Então, isso seria a função do relé em uma motocicleta ou num carro também, no caso. E existe dois modelos básicos, né? Porque existem algumas motocicletas que têm um modelo mais complicado, que são de sete pinos. No caso, os básicos, hoje, mais utilizados, seria o de dois pinos e o de três pinos. Esse também é um relé original de motocicleta, porém, de três pinos. Tá vendo? Tem três ferrinhos aqui dentro. E esse tem dois. Qual seria a diferença do de dois pinos pro de três pinos? O de três pinos, a bobina, ela só arma se ela tiver o negativo. No caso da de dois pinos, a partir do momento que a energia positiva entra aqui, pra sair do outro lado, se você coloca uma lâmpada ligada aqui, automaticamente a bobina já começa a abrir e fechar. No caso do de três pinos, isso não acontece. Por quê? Ela precisa do negativo pra poder funcionar. Então, por isso que ela tem três pinos. Porque dois pinos seriam iguais a esse, passaria energia positiva, e um pino que é o negativo, ele é ligado no aterramento da moto pra poder fazer o relé funcionar. Então, essa é a diferença do relé de dois pinos e de três pinos. Aí, vamos perguntar, ah, mas por que tem uma motocicleta com sete pinos? Porque o relé de sete pinos, ele tem outras funções na motocicleta. Então, ele não é só a seta, é porque ele divide as setas. Ele não faz a ligação nas setas apenas com um positivo. Ele divide pra cada seta uma pinagem. Então, por isso que ele tem sete pinos. Então, ali ele tem o aterramento, ele tem seta dianteira, ele tem seta traseira, lado esquerdo e lado direito. Por isso é que ele tem sete pinos. Não sei por que que eles complicaram tanto, mas é o motivo dele ter uma pinagem maior. Tem sete pinos. É porque é dividido. Mas a função é a mesma. Ele arma e desarma, igual a esse, igual a esse. Todos dois, todos três, no caso dos sete pinos, tem a mesma função. A diferença é apenas a ligação elétrica. Ok? Bom. E aí, tem o sistema aqui que eu vou explicar daqui a pouco, que é o dos resistores. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Vou pegar aqui dois modelos de relé eletrônico, que são bem parecidos, tá? É da marca Casey, né? Marca Casey. Que são bem parecidos com os relés originais. Pra que vocês vejam que não tem diferença nenhuma, tá? Entre o relé original e o relé eletrônico. A diferença tá na parte interna, porque o relé original, ele funciona com uma bobina magnética. E o relé eletrônico, ele funciona com um circuito eletrônico, tá vendo? Um relé de dois pinos, um relé de dois pinos, igualzinho ao relé original. Tá vendo? É a mesma coisa, não muda nada. A única coisa que muda é aqui dentro, que o original é magnético e esse é eletrônico. No entanto, que o peso dele, gente, é bem... Esse daqui deve pesar um terço. O eletrônico pesa um terço desse daqui, porque aqui dentro é uma bobina magnética, pesada. E aqui, o de três pinos, também a mesma coisa. Não muda nada. Tá vendo as conexões? São iguais, são idênticas. Então, essa é a diferença aí entre um relé eletrônico e um relé original. Nada, tá? No caso aqui, os relés existentes ou existentes hoje, são esses modelos aqui, ó. Eu trouxe aqui, eu fiz questão de primeiro adquirir todos os modelos, pra estar mostrando pra vocês todos os modelos hoje no mercado. Então, por isso que eu demorei um pouco aí pra estar fazendo esse vídeo, porque eu queria estar mostrando pra vocês todos os modelos hoje que tem disponível no mercado e tentando explicar aí qual que é a diferença entre eles. Então, hoje você tem aqui, ó, os modelos no mercado hoje. Dois pinos eletrônico desse modelo, três pinos com esse modelo de encaixe, dois pinos com o mesmo modelo de encaixe, tá? Vocês veem que ele parece um pouco aqui com um de três pinos, ó. Porém, ele é dois pinos. Qual que é a vantagem desse daqui? Algumas motocicletas, a pinagem é ao contrário. Ela não segue o padrão. Então, esse modelo, você consegue tirar aqui o cabo e mudar a posição dos pinos. Então, pra alguns modelos de motocicleta, que a pinagem é ao contrário, esse modelo aqui é o ideal. Porque você vem aqui, retira os encaixes aqui e muda a posição, aí você consegue fazer o funcionamento da moto. Porque se você comprar um modelo desse daqui, não tem como. Na hora que você encaixar na moto, não vai funcionar, porque os pinos são ao contrário. Então, eu tenho alguns modelos de motocicletas aí. Eu não vou lembrar que agora é de cabeça, mas o pino é o contrário. Em vez dele ser pra esquerda, ele é pra direita. Então, aqui, com esse modelo, você tem a opção de vir aqui, puxar e colocar a posição dos pinos do outro lado. Ou até mesmo inverter. O que acontece em alguns modelos de motocicleta não ser padrão. Ele é invertido, a polaridade, então tem como você inverter. Esse modelo aqui. Algumas pessoas vão perguntar. Ah, mas esse modelo aí fala nele 150 watts. Não é 150 watts. Ele é de 0.1 watts a 150 watts. Máximo. Ele vai de 0.1 watts até 150. Então, ele pode ser usado até 150 watts. Não quer dizer que ele é 150 watts. Então, ele é um relay bem bacana, porque ele pega praticamente a gama toda de relay. De potência de relay. Então, ele pode ser usado até em veículo, até em carro, esse relé aqui. Ok? Tem um relé eletrônico de três pinos de pinagem quadrada, tá? O de pinagem reta é esse, três pinos. E o de três pinos quadrado, conector quadrado. Em L, né? Que eles falam. Então, tem o reto e tem esse daqui. Dois modelos aí. Tá vendo? Esse daqui também é a mesma coisa. Ele pode ser usado de 0.1 watts a 150 watts. Ok? Então, essa é a diferença, tá? É igual eu falei. O relé de três pinos, porque ele usa o negativo. Ele não é só o positivo. Ele usa o negativo. E tem o relé de dois pinos com regulagem. Tá aqui, ó. Tem um tripote aqui no meio. O que é essa pecinha aqui? É como se fosse um parafusinho que você regula o tempo que o relé pisca. O relé, ele pisca em ciclos de 81. Então, por segundo. Então, por minuto, né? Então, o que que acontece? É... Esse regulador, você vai mexer aqui com uma chave de fenda. O ciclo vai mudar. Ele vai piscar mais lento ou vai piscar mais rápido. Ele vai armar mais rápido ou vai piscar mais lento. Conforme você regula aqui. Tá? É... Bom, aí vamos falar. Ah, mas isso daí tem uma lei sobre isso. Ok. A lei, ela tem uma tolerância. De 0... De 80 a, se eu não me engano, 96. O tripote, ele faz essa regulagem. De 80 a 90... Ah, aliás, esse daqui ainda faz, acho que até 110, se eu não me engano. O ciclo. Então, você vai regular. Você vai regular aqui. Você vai ver lá se a seta tá piscando mais rápido. Se a seta tá piscando devagar. Você consegue fazer essa regulagem aqui. Então, esse é um relé com regulagem. Tá? Essa é a diferença. E nós temos aqui um relé que trabalha com os dois modos. Esse relé aqui, ele é eletromagnético. Ele funciona com a parte eletrônica e uma parte magnética. Então, é muito interessante. Esse relé, ele é até muito pesado, mas ele é pra usar pra várias atividades, várias funções. No entanto, que ele é até 240 watts. Tá? Então, ele pode ser usado em carro, em caminhão, em trator. É um relé eletro. Ele tem uma parte eletrônica que ativa a parte magnética. Tá? Então, ele tem os dois sistemas. Ele funciona com o sistema de entrada eletrônico. O sistema eletrônico controla a bobina magnética. Isso pra quê? Ah, mas por que isso? Pra que ele possa resistir uma carga maior. No entanto, que ele é 240 watts. Ele pode ser usado pra potência de até 240 watts. Então, por exemplo, se você tem um monte de lâmpada, seria o ideal esse relé. Tá? No caso de motocicleta, não. Porque as lâmpadas são padrão 5 watts. Então, no máximo, o que você vai usar são 20 watts. Mas é um relé também que pode ser usado em motocicleta. No entanto, que os conectores aqui dele é até diferente. Tá? E ele também é de três pinos. Negativo, entrada e saída. Ok? Mas é um relé que também é usado no mercado pra motocicleta. Então, esses daqui são os relés disponíveis hoje, eletrônico. Esse modelo, o mais potente. Tá? O modelo com regulagem. O modelo que você pode mudar a pinagem pra alguns modelos de moto é necessário. Então, você pode alterar aqui a posição dos pinos. Tá? E você tem um relé de três pinos com o conector quadrado. Relé de três pinos com o conector chato. E o relé de dois pinos comum. Esse é o comum, que a maioria das motocicletas tem. Então, essa é a diferença dos relés eletrônico e dos relés aqui originais. Aí vem uma outra forma hoje de você ligar a seta. Porque aí o cara fala assim, nossa, mas é muita coisa. Tem um jeito mais fácil. Não tem como alterar o relé. Tem como fazer alguma adaptação. Eu coloquei uma seta de LED e coloquei um relé de LED, mas ela tá piscando pela metade. No caso aqui desse modelo que é sequencial, ele fica correndo o LED de um lado pro outro. Esse modelo, eu coloco um relé eletrônico e ele não pisca até no final. Ele pisca até na metade só. Fica só assim. Ao invés dele correr daqui até aqui, ele fica correndo daqui até aqui. Você tem duas opções. Ou você coloca um relé com regulagem e aumenta o tempo pra que a seta consiga piscar até o final. Ou você coloca um resistor. Bom, eu dei uma organizada aqui pra tá mostrando melhor. Então, pra vocês entenderem o funcionamento do resistor, ele nada mais é que uma resistência que cria um consumo de energia de 25 watts. Pra quê? A lâmpada de LED, as lâmpadas de LED, setas de LED, elas consomem muito pouca energia. Elas consomem uma energia muito baixa. Não chega a dar a meio, meio watt, um watt de potência. E as lâmpadas comuns, né? As lâmpadas originais da motocicleta, elas têm um consumo maior. Elas têm um consumo de 5, de 10, até de 15 watts. Então, o que que acontece? O relé original, ele depende de uma potência, como eu expliquei. Ele depende de uma potência, no caso aqui, o relé original, ele é 12.8 volts, né? É 16 watts, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Ele é... O consumo dele é de 16 watts, por 2, né? Então, o que que acontece? Se você liga uma seta de LED no relé original, como ela consome muito pouca energia, ela não ativa a bobina magnética. Ela não tem força o suficiente, consumo o suficiente, pra ativar a bobina magnética. Então, uma opção, pra você continuar utilizando o relé original, não necessitar de fazer a substituição, você pode usar os resistores de potência, né? Então, o que que acontece? O resistor nada mais é que uma carga fantasma. Ele faz um consumo de energia dentro dessa resistência, ela aquece, né? Consumindo energia e simula 25 watts. Então, qual é o propósito de se utilizar esse sistema em uma seta de LED? Você vai ligar um resistor em cada seta de LED. Cada resistor desse serve pra uma seta de LED, ou uma lâmpada de LED, no caso. Se for uma lâmpada de LED também, também funciona. Igual, por exemplo, esses resistores iniciou o uso deles com farol de LED. Toda vez que você colocava um farol de LED, ou colocava uma seta de LED em um carro, aquele sistema de luz queimada ativava. E o carro ficava indicando que havia uma luz queimada. Então, se usava, né? Se usa ainda os resistores em veículos pra simular que a lâmpada é uma lâmpada comum, né? Então, o carro entende que é uma lâmpada comum e o sistema não dá pau. Ele não aparece aquelas mensagens no painel de lâmpada queimada. Para a motocicleta, ele funciona da seguinte forma. Ele vai simular que é uma lâmpada comum e, então, o relé original da motocicleta vai piscar de forma normal, adequada. Vai piscar ali no ciclo normal. A seta não vai ficar piscando rápido, né? Ou não vai piscar até a metade, que é o caso dessas daqui sequenciais. Então, ela vai piscar o ciclo total utilizando um resistor desse. Cada seta tem que ter um resistor. Um outro detalhe é o seguinte. Para motocicletas que você vai colocar apenas setas traseiras, então, não há necessidade de fazer qualquer alteração. Você só coloca dois resistores, no caso, nas setas traseiras. Resolve o problema. Uma dúvida que todo mundo tem é de como que liga o resistor. Muita gente pega e faz o seguinte. Vem aqui no fio positivo da seta e liga o resistor dessa forma, fazendo uma ponte, e não é assim que liga. O resistor é ligado da seguinte forma. No caso, esse daqui, que é o modelo mais sofisticado, ele vem aqui com esses terminais. É um terminal de engate rápido. Como que funciona esse terminal? Está vendo aqui que tem uma parte de metal? Duas entradas de fio. Uma é passante, está vendo? Uma passa e uma é bloqueada, uma é fechada. Então, o que acontece? Essa parte de metal, está vendo? É uma lâmina. É uma lâmina. Quando você vem com um alicate e aperta ela, quando você vem aqui com um alicate e faz o aperto dela, ela tem uma lâmina que vem aqui e encaixa no fio. Ela não corta o fio. Essa lâmina é em V, então ela pega e trava o fio, fazendo o corte da capa e a conexão com a parte metálica. Então, é um conector rápido, simples de montar. Como que é feito? Você vai pegar aqui a seta da motocicleta. No caso, essa daqui tem três fios. Então, o fio branco do DRL você não vai utilizar. Você vai utilizar os dois fios, o negativo e o positivo da seta. Pode alterar a cor. Pode ser o positivo da seta. Pode ser amarelo, pode ser vermelho ou pode ser azul. Os modelos hoje no mercado têm essas cores. Ou amarelo, ou vermelho, ou azul. E tem alguns também que podem ser verde. Mas você tem que identificar qual fio é o fio que faz a seta piscar. Então, você identificou ali o negativo, geralmente cor neutra. E o positivo, o que você vai fazer? O resistor, ele é ligado, é uma ponte, tá? Ele não é ligado aqui no positivo. Você não faz uma ponte, né? Deixa eu afastar aqui. No positivo. O que você faz? Você faz uma ponte entre o negativo e o positivo. O resistor, ele é ligado dessa forma. É uma ponte, como se fosse um curto, né? Entre o positivo e o negativo da seta. Isso por quê? Eu vou explicar. Tá vendo? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Positivo e negativo, tá? Ele não é ligado assim, ó. A ponte só no positivo e no positivo da moto. Não. Por quê? Imagina que isso daqui é uma lâmpada. Imagina que isso é uma lâmpada, tá? A lâmpada, você não liga ela no positivo e positivo. A lâmpada, você liga ela no positivo e no negativo. Então, é só você imaginar que isso daqui é uma lâmpada, ok? Então, se você fosse ligar na moto, imagina aqui, ó. A seta original da moto tem dois fios. Se eu fosse ligar aqui duas lâmpadas na motocicleta, imagina aqui que isso daqui é uma lâmpada e isso daqui é outra. O que que eu faria? Eu ligaria uma parte no negativo e uma parte no positivo. Então, pra usar na seta de LED, o entendimento é básico. O entendimento é esse. Isso é uma lâmpada, tá? Que você vai ligar junto com a lâmpada de seta. Esse é o princípio básico. Então, você ligaria aqui, ó. Com o terminal, com esse terminal de engate rápido que a maioria dos relés vem, com a maioria dos resistores, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui na seta, fio negativo e positivo. O terminal, como eu mostrei, ele tem dois lados. Então, você vai vir aqui, ó. Colocar o fio negativo, tá? Vai vir com o terminal aqui no outro. Vai colocar aqui, ó, no passante, né? Na parte passante. Deixa eu só ajustar aqui o lado. Pra ficar fácil de eu colocar aqui. Você vai colocar o segundo fio aqui, ó. Positivo, né? Um pouquinho complicado aqui, que é meio apertadinho. Ok. Pronto. Então, você tem aqui, ó. Fio negativo e fio positivo. Com esse terminal de engate rápido que acompanha, tá vendo? Você vai vir simplesmente aqui, ó. No segundo engate. Tá vendo? Que ficou um buraco aqui, ó. Tem, igual eu falei, tem dois buracos. O segundo buraco, você vai vir aqui. Vai colocar o fio do resistor. Vai colocar o fio. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá. Você vai encaixar aqui. E ele vai ficar montado nessa posição. Aqui é só pra mostrar, tá, gente? Como que vai ficar a montagem. Vai ficar nessa posição, ó. Tá vendo? Vai ser feito uma ponte. Esse terminal, ele serve pra fazer uma ponte. Então, eu vou mostrar aqui, mais próximo, um lado só. Só pra vocês terem uma ideia. Tá aqui, ó. Vai ficar dessa forma, ó. Ok? O fio preto do negativo e o fio do resistor. O fio do positivo e o fio do resistor. Ok? Aí você encaixou, tá? Aí você encaixou, tá? O fio do resistor. E o fio da seta já passou. O que você vai fazer? Aí tem aquela chapinha aqui, ó. Né? Essa chapinha aqui. Você vai vir com o alicate e apertar. Você vai colocar o alicate aqui com os fios. Você vai posicionar assim pra ele ficar firme aqui. E vai apertar com o alicate. Essa chapinha vai descer. Vai travar os dois fios. E vai fazer a ligação elétrica. Essa tampinha aqui, depois você vem, vira ela e trava pra poder tampar. Ok? Essa é a ligação do resistor. Ok, gente? Na seta. Isso você vai ter que fazer em cada seta. Tá? Em cada seta você vai ter que fazer essa ligação. Dessa forma, o resistor vai servir como se fosse uma lâmpada. Né? É como se fosse uma lâmpada consumindo energia. Pra quê? Pra que o sistema da moto entenda que a lâmpada de LED é uma lâmpada comum. E dessa forma, o relé original vai funcionar normalmente. Não vai dar problema. Isso é uma opção. Apesar dos resistores serem mais caros, custarem mais caros. Principalmente se você comprar o kit com os quatro, né? Ele vem num pacotinho com esses terminais aqui. Ele custa mais caro. Mas é uma opção por um seguinte. Você não precisa trocar o relé. Tá? Tem gente que não gosta porque a moto é zero. Então a pessoa não quer fazer alteração na motocicleta. Não quer trocar o relé. Então o resistor é uma opção. Tá? Porque você vai apenas antes de instalar na moto, né? Você pega a seta aqui, igual essa daqui. Antes de instalar na moto, coloque os terminais. Faz a ligação aqui, né? Que é uma ponte. Como se você estivesse ligando uma lâmpada. Positivo e negativo. E... E depois você vai lá e instala na moto. Porque como eu mostrei aqui, o relé é o conector original da motocicleta. É igualzinho o conector que vem na seta de LED, né? É igualzinho o conector que vem na seta de LED. Então é tudo plug and play. Você não precisa alterar nada. É só chegar lá, tirar a seta original, passar essa daqui, né? Ah, um detalhe. Prestem bem atenção porque como tem a tubulação, tem os furos pra passar a seta. Então passa o cabeamento todo. Monta a seta. Antes de fazer a conexão, você vem aqui e coloca os terminais de engate rápido. E coloca o resistor. Porque se você colocar, igual eu tô aqui com a seta na mão. Você colocar e depois tentar montar a seta não vai dar, né? Porque você vai ter que passar lá os cabos, né? Você vai ter que passar os cabos lá nos buraquinhos da moto. Então se você montar isso daqui, depois não tem como você passar. Você vai ter que tirar tudo de novo. Entendeu? Então isso pode acontecer, né? Às vezes você dá um vacilo ali na pressa. Então o importante é você ir lá, passar a fiação primeiro, travar a seta lá. E depois fazer essa conexão aqui dos resistores, né? E pra poder estar engatando lá no sistema da moto. Lembrando também, gente, é só o negativo e o positivo da seta, tá? O fio do DRL não entra nessa. O fio do DRL você não mexe com ele. Você mexe só com o fio negativo e o positivo da seta. Ok? Aproveitando esse vídeo aqui, uma outra coisa também que eu quero falar. Ah, é o seguinte, muita gente tem dúvida quanto ao aperto das setas de LED, né? No caso, essa daqui, a base dela é fixa, tá? A base dela é dura. Mas os outros modelos, a maioria, essa base aqui, ó, é de borracha, tá? É de borracha. A original, gente, vocês observam que ela tem uma parte maciça e uma borrachinha de nada aqui, ó, na ponta, só pra fazer um isolamento. Mas ela é rígida. Então, geralmente, as pessoas montam, vem e aperta com uma chave. Ok? O máximo que acontece é essa borracha aqui ficar estufada. Se você apertar demais, ela fica aqui estufada e costuma rachar. Olha, no caso das setas que vende hoje de LED, no caso dessa daqui que a base é fixa, se você der um aperto aqui, não corre muito risco, não. Mas, no caso das que tem a parte de borracha, eu vou mostrar pra vocês aqui o que é que eu cortei. É, no caso, igual essa daqui, ó, de borracha, tá? Você vê aqui a diferença, ó, da original, maciça, com uma borrachinha dura aqui. Alguns modelos de LED, ó, é de borracha. Então, o que que acontece? Isso daqui foi uma instalação mal feita, tá? É uma seta que foi devolvida por uma instalação mal feita. Você vê aqui que tem marcas de chave na porca. Isso quer dizer que a pessoa apertou a porca com uma chave que não era do tamanho certo, por isso feriu aqui, rebentou a porca. E um outro detalhe. O parafuso principal, tá? O parafuso principal, ele é colado, ele leva uma cola industrial dentro dessa borracha. Então, o que que acontece? Você vai instalar na motocicleta, colocou, veio aqui, colocou a porca, né? Aí, o que que vai acontecer? Muitas pessoas não sabem como instalar a seta com base de borracha. O que que ela faz? Ela vem aqui, tá instalado na moto, ela dá o aperto, né? Vem cá, dá o aperto, depois vem com uma chave e começa a girar, começa a girar, começa a girar. Nunca vai ter aperto. Por quê? Porque é uma borracha macia, ó. É uma borracha macia, tá? É uma borracha macia. Então, o que acontece? Você vai ficar apertando, vai ficar apertando, vai ficar apertando. Ou vai rachar a borracha, ou vai estourar a borracha, ou vai acontecer isso daqui, ó. Ela solta. Ela descola de lá de dentro, ó. Tá vendo? É uma cola industrial. Você vê que saiu até pedaço da borracha, nesse caso aqui, ó. Porque a pessoa apertou, 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 apertou até estourar. Então, é isso que acontece, ó. Quando você instala de forma incorreta. No caso aqui, a pessoa poderia ter passado uma cola industrial aqui e encaixado novamente. Mas, é o que acontece. A pessoa não sabe instalar, não tem noção. Então, eu vou falar pra vocês como que é feita a instalação. Você colocou na motocicleta. Antes de conectar os cabos, você foi lá, passou os cabos, conectou. A forma correta, se você não tem um torquímetro... O que é um torquímetro? É uma chave que você coloca aqui, dá um aperto e ela estala na hora que chega na pressão correta. Então, se você tem um torquímetro, a porca tem uma indicação. Toda porca, todo parafuso tem uma indicação de aperto. Você vai girar o torquímetro, vai dar um estalo. Você sabe que está na pressão correta. Se você não tem um torquímetro, tem uma mãozinha pesada e não tem noção do aperto, pra você não ficar apertando, apertando até estourar a seta ou estourar a borracha, o que você faz? Você vai apertar com a mão, travou, travou, você vai girar a seta, vai girar a seta, vai girar a seta. Quando ela começar a agarrar, ela vai começar a agarrar, agarrar, fica difícil de virar. Você vai virando, virando e ela vai travando. Quando ela chegar na posição correta lá na motocicleta, de visualização, você vai e para de girar. Ela não solta mais, ela vai estar com o aperto certo, não vai danificar a borracha, não vai descolar o parafuso. E você vai mexer ela assim, ela não vai girar. Você vai pegar ela e fazer isso daqui, ela não vai girar. Esse é o aperto, correto? Se você não tiver o equipamento apropriado, não tiver um torquímetro de aperto, a forma de você identificar a pressão correta é essa. Você não vai pela porca. Você instalou, girou a porca lá atrás da carenagem ou do paralama, travou a porca. Você vem aqui na seta e gira a seta. Você vai girar, a seta vai começar a agarrar. Ela vai começar a agarrar, vai ficar difícil de virar. Você vai fazendo esse movimento, vai virar até ela chegar na posição correta. Vai lá, ajustou, ajustou. Ela chegou na posição de visualização correta, você mexeu nela, ela não virou, está firme, pronto. Não precisa preocupar, porque a borracha, ela faz o atrito na carenagem e não vai deixar a seta virar. Vai ficar ok. Esse é o aperto da seta, para que você não tenha problema na hora da instalação, porque muitos fabricantes, muitas lojas que comercializam essa seta, se você devolver com esse material dessa forma aqui, eles não aceitam a devolução. Vai falar que você que denificou realmente é a pessoa que fez a avaria na seta. Esse não é um defeito de fábrica, isso é a má instalação que acontece isso daqui, o parafuso descola da borracha. Isso é normal, tá gente? Não existe cola no mundo que vai colar isso daqui para uma pessoa apertando aqui com uma chave, até, né? Tem gente que põe até uma alavanca. Então, eu gostaria de deixar essa dica para que vocês não tenham problema. No caso dessa daqui, que é uma base fixa, né? Se a pessoa fizer isso, não vai descolar, não. Se a pessoa pôr uma chave aqui e apertar, 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 ela vai quebrar, ela vai estourar essa parte aqui. Como na original também. Só que na original, o fabricante é mais esperto. O que ele faz? Ele coloca um limitador. Tá vendo que tem um ressalto aqui, ó, de metal? Então, o que que acontece? Se a pessoa, com um pouco de ignorância, apertar demais, a porca para no próprio parafuso. Não tem como ela apertar. Porque o que que acontece? O parafuso do fabricante, ele vem à rosca, né? Ele vem à rosca aqui, ó. Chega num ponto, ele tem uma parte de metal mais alta. No próprio parafuso. Então, se você rolar a porca e quiser apertar demais, ela chega ali nessa parte de metal e para. Mesmo que você coloque força, não vai acontecer nada, tá? Então, nas setas universais, elas não têm esse limitador, ó. Ela vem à rosca direto e entra na seta. Então, se você apertar demais, a rosca vai encostar no plástico, você vai apertar, apertar, ela vai puxar o parafuso para trás e vai estourar a parte de metal. Se for a parte de borracha, o que que vai acontecer? Ela vai puxar, puxar, puxar e vai estourar a rosca para fora. Ok? Então, fica aí essa dica para vocês fazerem uma instalação limpa, sem problema, sem identificar a seta aí. Ok, gente? Bom, espero que eu tenha tirado mais essas dúvidas aí em questão em relação a seta, relé. Peço desculpas por não estar postando muitos vídeos aí, mas infelizmente a gente está meio tumultuado aqui esse final de ano, início de ano, mas já estou aqui finalizando vários vídeos aqui que me pediram e vou estar postando aí agora em janeiro e fevereiro, muitos vídeos aí de dúvidas, né, que ficaram. Vídeos aí de câmera, de monóculo, de seta, de rádio, né, principalmente o RT3 lá, rádios aí referente à comunicação, à programação. Vou estar postando, peço desculpas, mas é porque infelizmente o tempo que falta um pouco, eu vou estar postando aí. Ok, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se ficou mais alguma dúvida, deixa aí no campo de mensagens e eu vou tentar estar esclarecendo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri